O Carrapito da Dona Aurora O Carrapito da Dona Aurora O Carrapito que graça tem Ai Dona Aurora pentei agora O Carrapito que graça tem O Carrapito da Dona Aurora Era bonito já se dizia O Carrapito da Dona Aurora Era bonito já se dizia Ai Dona Aurora soube-se agora Era postiço e ninguém sabia Ai Dona Aurora soube-se agora Era postiço e ninguém sabia Ai Dona Aurora soube-se agora Era postiço e ninguém sabia Ai Dona Aurora soube-se agora Era postiço e ninguém sabia O Carrapito da Dona Aurora Quando dormia foi-lhe tirado O Carrapito da Dona Aurora Quando dormia foi-lhe tirado Foi o marido da Dona Aurora Que o deitou fora de incomodado Foi o marido da Dona Aurora Que o deitou fora de incomodado Que o deitou fora de incomodado Aprofistão da Dona Aurora Para 적ul pra para Que o deitou fora de domina Aprofistão tá